Se você clicou nesse vídeo sem querer ou caiu de paraquedas nesse vídeo, prazer, eu sou o André Barros e fica aqui comigo, que eu vou te dar seis dicas de como melhorar o seu vídeo só usando gatilhos mentais. Vamos lá? A primeira dica, o primeiro gatilho mental que a gente vai usar é o da curiosidade. Você é um cara curioso, você é uma mulher curiosa, uma menina, um menino curioso, então você já sabe que o gatilho mental da curiosidade é muito forte. Você conseguir despertar essa curiosidade vai com certeza chamar a atenção de quem está te assistindo na hora. E o que é criar curiosidade? É o famoso FOMO, o Fear of Missing Out, medo de estar perdendo alguma coisa. Você perceber que não sabe de alguma coisa gera um desconforto gigantesco, né? Isso porque as pessoas têm a sensação que elas não têm algo que todo mundo tem. Elas de alguma forma se sentem inferiores por não fazer parte desse grupo que detém a informação. E por isso, não ser auto-explicativo pode ajudar muito e pode ser uma baita ferramenta para promover o seu vídeo ou o seu conteúdo. Como assim, André? Como é que eu faço isso? Bom, uma das coisas é que quando você criar o título do seu vídeo, você não ir pelo caminho óbvio, não ir pelo texto mais fácil. Um exemplo, se você usa o título, por que hashtags são boas para você? Você já está entregando para a sua audiência que as hashtags são boas. Está dizendo, por que elas são boas, né? Você já está dando o direcionamento que elas já funcionam. Você não está entregando uma dúvida para elas. Agora, você pode mudar um pouquinho o texto e usar algo como cinco erros que você deve evitar. E isso gera uma baita curiosidade na audiência, porque ela vai querer saber os erros que o seu vídeo está falando e a pessoa cruzar com possíveis erros que ela comete e pode ajustar, pode melhorar, enfim. E outro exemplo, trazendo a minha experiência com Desimpedidos, que vocês sabem que eu sou fundador do canal, sou criador do canal, a gente tem, por exemplo, a visita do Fred ao Cristiano Ronaldo. Eu podia falar no título do vídeo, Fred visita Cristiano Ronaldo. Isso é óbvio, eu já estou entregando o que vai acontecer. Um outro jeito super sutil de trazer a mesma informação e gerar curiosidade era falar alguma coisa tipo Fred realizando o grande sonho. Qual que seria o grande sonho do Fred? Qual que é o momento dele? Isso gera curiosidade, gera cliques, gera que a pessoa, ela destrava esse gatilho e ela vá atrás do seu conteúdo. A dica número dois é se criar demanda. Às vezes, o que você precisa é só criar uma demanda para aquele conteúdo que você tem. E hoje em dia, com o volume de informação que a gente tem hoje em todos os meios possíveis e imaginários, cada vez mais as pessoas estão filtrando informação relevante para elas. E aqui a dica para destravar esse gatilho da demanda para as pessoas é você deixar bem claro para elas como que você vai ajudar a resolver o problema delas. Como que você vai trazer um benefício direto para essa pessoa que clicar no seu vídeo. Também com um complemento de tentar mostrar o que vai acontecer com ela se ela ignorar essa informação que você está passando. o que ela vai perder. Então, junta até um pouquinho com o famoso Fear of Missing Out, o FOMO, que é você falar para ela, ó, você não vai ficar sabendo, todo mundo vai, tá bom? Bom, o jeito de aplicar isso na prática é através do uso de palavras-chave. Você pode colocar palavras como novo, grátis, raro, evite, hoje. São palavras que destravam esse gatilho mental da demanda. Criam a urgência da pessoa, dela consumir o seu conteúdo e cria também essa angústia dela perder essa informação que você está distribuindo, que você está compartilhando com ela. A terceira dica para você melhorar o seu conteúdo através de gatilhos mentais é você fazer contato com as pessoas. Vem aqui, faz contato comigo. Coloca a mãozinha aqui no vídeo, faz. E como é que você faz isso? Simples. Eu sempre falo aqui que a rede social é um lugar onde as pessoas precisam o quê? Se você acompanhar meus vídeos, você já sabe. É um lugar que você precisa se socializar. Você precisa manter contato, manter relação com as pessoas. Não adianta você ter um conteúdo frio. As pessoas, elas se conectam com pessoas. E por isso, na maioria das vezes, elas são atraídas por rostos, por olhares, por olho no olho. E isso ajuda muito a gerar essa conexão, a gerar esse contato com quem está buscando um conteúdo, com quem está passando pela sua timeline. E não é à toa que se você reparar e começa a prestar atenção isso nas thumbs, nos vídeos que você vê, que você geralmente segue o olhar da pessoa. Então você olha para onde a pessoa está olhando, sem mesmo prestar atenção, isso é algum instintivo nosso. Então se eu faço uma thumb onde eu estou olhando para o lado, ou para o outro, eu vou direcionar a sua visão para onde eu estou olhando. E eu vou criar essa conexão, vou criar esse contato com você aí, do lado da telinha. A dica aqui então é você usar esse recurso, tanto na sua edição, quanto nas thumbs que você faz, ajudar a guiar o olhar delas para um ponto específico. De preferência, é claro, que gere um contato visual. A quarta dica é o uso de cores. As cores são muito importantes para você gerar essa conexão, para você destravar esses gatilhos mentais, para você chamar a atenção dessa nossa audiência qualificada. E acredite você ou não nisso, mas as cores elas guiam de fato o pensamento. Então o que você precisa é se assegurar que as cores estão de acordo com a ação que você quer que a pessoa execute. Então se você quer que ela tome uma ação rápida, ela precisa ser uma cor mais quente, se você quer que ela pare, respire, aprenda, ela tenha calma para prestar atenção no que você está falando, cores mais frias, cores mais acolhedoras, elas são mais indicadas. E para você entender o impacto de cada uma das cores no nosso pensamento, em como que elas nos influenciam, eu recomendo você ler a teoria das cores. Vale muito a pena para você entender o que cada cor representa quando vista, quando absorvida pelo nosso cérebro. Entendendo esse impacto das cores é muito bom, porque isso pode guiar tudo para você. Desde a cor do seu canal, até a cor dos vídeos que você faz, a sua identidade visual como um todo, cor de cenário, tudo isso você pode ter um apoio muito grande com a ajuda das cores, e a forma com que ela impacta a cabeça das pessoas que estão aqui olhando no seu olho. E a quinta dica, que não podia deixar de ser, ela envolve engajamento, envolve interação, e ela é muito usada por influenciadores de vários nichos, influenciador e influenciadora de vários nichos diferentes, que é a reciprocidade. A gente está numa rede social, e uma vida social, ela envolve reciprocidade, a vida social digital não poderia ser diferente, e esse é um outro gatilho mental que a gente pode usar para promover melhor, para ter mais alcance nos nossos vídeos, para ter uma melhor performance do conteúdo que a gente produz. Então até aquele conteúdo principal, aquele conteúdo premium, que você fala ter um carinho enorme, de repente vale a pena pensar, se não é bom você compartilhar esse conteúdo de graça, como um bônus para a sua audiência, esperando uma reciprocidade deles, uma atenção, um carinho maior, sendo que você está fazendo esse esforço, ou está fazendo esse compartilhamento de algo que você considera premium. E aqui, como eu falei, vale tudo, né? Você compartilhar conteúdos bônus, vale a pena você compartilhar segredos do seu canal, vale a pena você compartilhar bastidores, vale a pena você compartilhar lições, e principalmente ensinar a sua audiência sobre alguma coisa. Não interessa qual o seu nicho, mas você direcionar, ensinar a sua audiência sobre algum tema relevante, vai ajudar muito a criar essa reciprocidade, criar esse carinho mútuo da sua audiência com você. E antes de compartilhar a sexta dica com você, eu quero fazer uma pergunta. Você já faz parte da comunidade do Fora de Série? Se não faz, eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade que está crescendo a cada dia que passa. E eu tenho duas notícias para você. Isso é de graça e é muito fácil. É só você clicar no inscrever aqui, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, que toda segunda-feira eu compartilho algum tipo de informação, algum tipo de dica, para você melhorar o seu canal, melhorar o seu conteúdo no Instagram, melhorar o seu alcance, e conseguir monetizar para viver de conteúdo, viver de conteúdo relevante que você produz. A dica número seis é você produzir conteúdo popular. Conteúdo popular nada mais é que um conteúdo de identificação. Um conteúdo que as pessoas vão se sentir identificadas, vão se ver ali naquela posição, e vão criar uma maior conexão com as suas próprias histórias. Eu já comentei aqui algumas vezes sobre conteúdo de identificação, inclusive a gente criou esse termo, conteúdo de identificação, em uma live com o Crocas, com o presidente do Porta dos Fundos. Então está super validado aí, com uma pessoa super relevante do mercado, o que é muito bom. Para isso você tem que se lembrar, o ser humano é um bicho que vive em comunidade, que vive em grupo. E ela tende a se conectar mais com ideias que são populares dentro dessa sua comunidade. É por isso que você não pode ser raso na sua informação. Você precisa conquistar a massa que segue o seu canal, uma grande parcela das pessoas que seguem o seu canal, através do seu conteúdo, para que elas comprem a sua ideia e ajudem a disseminar o que você está compartilhando, ou a proposta que você está jogando no ar, através dos seus conteúdos. Elas precisam de fato abraçar a sua causa. Uma dica aqui é você criar códigos, entre você e sua audiência, que só vocês saibam, né? Que só essa comunidade, ela perceba, ela saiba o que significa. Isso é muito bom, que você criou também uma exclusividade para essas pessoas que te seguem. E além disso, trazer algo que dialogue com os valores das pessoas que te seguem, e é claro, com os seus também. É isso, pessoal. Essas foram as seis dicas quentíssimas, microfone até pegando fogo, para você melhorar o seu canal, melhorar a sua produção de conteúdo no YouTube, ou em qualquer outra plataforma que você tiver. E agora eu quero que você me conte, você usa algum desses gatilhos mentais, ou outros que eu não falei nesse vídeo, para a produção do seu conteúdo? Deixa aqui nos comentários para mim, quais são os gatilhos mentais que vocês usam para produzir o seu conteúdo, para produzir as suas thumbs, que conversem melhor com a sua audiência. Estou curioso para saber. Vamos trocar mais ideias sobre isso, que além de ser um assunto mega interessante, ele ajuda demais as pessoas. Não esquece de me seguir nas redes sociais, arroba zero andré barro, segue o Foras de Série, em todas as redes sociais, arroba Foras de Série. A gente se vê semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau.